E salve galera, quem fala é o Darksman Episódio de Primal Fear E bom galera, hoje nós iremos aqui fazer um episódio especial para o mano preguiça Porque como vocês sabem né, ele já recebeu a alcunha do maior matador de pets existentes E aí preguiça, o que você acha disso? Me dá medo isso aí, tá ligado? Esse episódio especial me dá medo Nos últimos episódios você queria me matar, usar de bode expiatório Me jogar aos leões Mas, eu não sei não, meus instintos me dizem que eu vou morrer nesse p... E não vai ser agradável Ah, provavelmente você vai morrer, mas é pelo bem maior Nós investimos aqui, inclusive, muitos doadores no episódio passado E eu gostei bastante da parte que dá para montar Cara, isso aqui é muito divertido, parece bobeira, mas isso aqui é basicamente um playground Olha só isso, cara Inclusive tem muito ovo aqui na geladeira Ah, vou mostrar isso já já Nós já vamos até começar a congelar com os doadores de poison O preguiça, inclusive, testou, tentou, na verdade, fazer um ovo fertilizado Mas, acabam descobrindo que não funciona Porque, olha só o que nasceu Preguiça, eles nasceram pior que os pais, na verdade Olha só esse pescoço Os pais não chegam a ser assim, chega? Chega Ah, é verdade, é porque está escuro Olha só, o preguiça fez um ovinho, o primeiro ovinho que o preguiça fez aqui deu Trigênios, carambolas Fêmeas, todas elas Todas fêmeas, todas fêmeas, então vamos lá, começa a congelar os de poison aí, preguiça Porque nós precisamos fazer isso, porque vai poluir muito aqui, tanto sonoramente como visualmente E basicamente, cara, olha só isso Poucos instantes que nós utilizamos aqui, eles Já tem que, nossa preguiça Eu não vi que tem isso aqui tudo, não 70 ovos já, cara A posição está insana Olha só, 16 quibos já feitas 7 quibos aqui de alfa Tem alguns ovinhos de alfa aqui também na bancada, olha Aqui tem mais algumas Quibos de alfa para ser feita, então tem mais algumas Quibos de alfa, inclusive percebi Que a próxima quibos é a Elementar, se eu não me engano o preguiça inclusive falou isso no episódio passado, não foi? Olha só Eu acho que foi A próxima quibos aqui, a quibos é Elementar Porém isso que vai ficar para muito depois, tá? Muito mesmo Vamos aproveitar aqui já A gente está no alfa ainda Exatamente, vamos aproveitar aqui já e fazer a salinha do piteiro Que nós conseguimos aqui os materiais daquela velha Aqui, raptou Cadê o piteiro? Aqui É daquela velha maneira, tá? Que foi uma maneira de utilizar lá Os cadáveres, utilizando como urubu Tá faltando, na verdade, kitina Tem kitina sobrando aqui? Não sei Acho que nós vamos ter que diversificar o piteiro Trazendo a pokebola Pois é, trazendo a pokebola E depois Equipar a cela Inclusive, preguiça, eu estou pensando aqui Como provavelmente nós vamos morrer O que você acha de nós utilizarmos aqui Essas munições aqui Que nós temos 11 munições Que é a potente Trank Pode ser uma boa Porque, tipo assim, vai dar ruim? Vai dar ruim Mas atirando rapidamente Provavelmente seja mais eficiente Eu não sei Se nós morrermos Vai perder apenas um rifle Vou levar um rifle E você vai utilizar só Uma sessão motorista Eu vou guardar mais itens aqui É Eu estou levando aqui tudo Mas é que eu tenho basicamente nada Ah, leva uns 20 dardos só Não, leva os dardos E bota um pouco mais de dardos normais É, eu vou levar aqui Para tentar derrubar aquele bichinho lá Cara, a questão é que Mesmo que nós temos aqui muitos dardos Olha só Nós fizemos bastante na vez do passado Tanto do potente Cara, acho que não vale a pena levar o potente Ou vale Ah, o de 9x? Acho que vai Não Ou vou levar só o De 18 Acho que não Ou você leva só ele Ou leva só o potente Uns 4 desse daqui Vou até equipar na arma Porque eu acho que Como o pinteiro não vai ter tanto Assim Vou separar aqui Eu vou levar apenas 8 Se morrer A perca vai ser menos E aqui também eu vou levar Apenas uma parte Não vou levar tudo não Porque certamente nós vamos morrer Vamos utilizar o pinteiro normal Vamos utilizar aí Eu estou sem armadura por exemplo Preguiça também Mas como vocês sabem Basicamente não serve de nada Ter armadura ou não ter armadura Não serve de nada Então vamos levar apenas isso daqui Troca as pokebolas aí, preguiça Com uma só Eu vou levar também a apenas Eu tenho mais Eu também tenho um pouco mais Eu vou levar apenas metade das kibos também Porque caso nós morrermos Nós podemos pegar aqui o outro novamente Eu estou levando um pouco mais aqui Nós aproveitamos aqui na estufa Como está demorando muito para produzir Colocamos tudo de limão Então tudo de limão para fazer kibo alfa No futuro nós vamos lá e substituímos novamente Por outro material Por exemplo, cenoura e tudo mais É, porque está bem lento, cara Muito lento mesmo Vocês viram que os dodôs produziram 70 ovos E aqui o limão basicamente não fez efeito Olha só Está bem lento Não sei se... Eu acho que eu não alterei isso na verdade Enfim Tenho que esperar Paciência E como eu disse para vocês Hoje nós iremos fazer um episódio basicamente especial Para o peguiça E ele vai para a Elisabeth Porque ele disse que ela foi batizada para não morrer Então espero que ela não morra É aqui nós temos o nosso pet, né Inclusive, à noite fica mais fácil de ver Que ele está soltando fumaça À noite fica muito mais fácil Praticamente uma chaminé Esse aqui é nosso pet Incrível Que bicho lindo Inclusive o nome vai ser dado por vocês E eu também taquei um akibonele sem querer Você não viu não? Taquei um akibonele sem querer Só que não domestificou A intenção era que eu ia matar ele Mas ele acabou dormindo antes de ele morrer Literalmente ele é bem diferenciado Dá para ver aqui, né Que ele tem algumas especiarias com ele aqui Que é bom não irritá-lo Aí eu botei umas frutinhas e domou Ele gosta mais de fruta Por incrível que parece Mas enfim Vamos lá, preguiça Tentar domesticar o piteiro Como vocês viram no episódio passado O piteiro estava naquela mesma área Que os dodôs estavam O preguiça, se eu não me engano Encontrou o nível 155, não foi? 150 Nossa, 150 E hoje nós vamos domesticar um casal Como vocês sabem Meu amigo preguiça aqui Ele tem uma fama de assassino de piteiros Então nós vamos domesticar um casal Porque assim ele vai poder se aventurar infinitamente Sem se preocupar Então, hoje nós vamos buscar um casalzinho Porque nós... Ah, tem um probleminha, preguiça A cela Mas enfim, a cela é o de menos Se tem no piteiro, a cela você corre atrás Vamos lá Pega na patinha aí Depende de quantos caras que tu pôr tiver lá Eu vou utilizar ou o rifle normal Ou o rifle aqui mais potente Que ele é um pouco mais veloz, na verdade Não é mais potente, ele é mais rápido Eu acho que são 6 caras de topo Se eu não estou muito mais... Se for 6 caras de topo, são apenas 2 tiros Mais ou menos 2 tiros Eu vi aquela vez, então não sei agora Cara, provavelmente nós vamos tomar aí, sei lá 1 ataque, 2 ataques e já era Eu vou ter que pousar mais vezes Porque o piteiro está carregando 2 ergaços Está um pouco mais de stamina, mas... Cabelos ao vento aqui Me sentindo em um clipe do Link Park Cara, aparentemente... Acabei de perceber isso, Prigso, na verdade Nós temos localização na luneta Sim, eu esqueci desse detalhe Ah, como sempre, esquecendo pequenos detalhes, né Prigso? Opa, quase caí Não, está tranquilo Ah, como você, nunca é tranquilo Você tem que lembrar disso Vamos procurar, ele estava por aqui Eu confio mais na Elizabeth que em você Ah, mas... Eu sou um piloto altamente treinado Ah Cara, tem um Trike Alpha ali Ele estava por aqui Exatamente, ele estava ali atrás, na verdade Ah, não... Não, ele estava por aqui mesmo Nessa área mais aberta Não, vamos procurar ali Ele é mais rápido, então ele pode se... É, como eu disse A movimentação dessas criaturas é muito longa Não tem nenhum Fable ali Mas não é o que eu quero Ah, achei ali, ó Ah, está uma amizade ali, 150 É, exatamente Ah, está num lugar bem tranquilo Você é esse cara que topou Cara, só relaxa Que dois tirinhos, ele já está na luna Ah, o passarinho está aí Não, não, não Não, aquele passarinho ali... É inofensivo? É Vamos, então É o normal Eu acho que foi Olha o que eu se perdei lá Não, você não derrubou, não Mas eu atirei Se eu acertar, não é preguiça Agora foi Não, falta mais um Está subindo, está subindo Calma aí, está subindo Quanto mais perto dele, quase mais perto dele Que eu derrubo Ah, vai cair, vai cair, vai cair Vai cair Não, não vai dar Ah, preguiça Tu está balançando muito Não, estou parado Eu estou literalmente do lado Foi, foi, foi Pronto, agora Boa Só olha se não tem nada agressivo aqui embaixo, Príncipe Porque você não pode fazer esse tipo de coisa também assim, né? É, aquilo é só o normal, está tranquilo Calma aí Joguei você aí Eu vou dar uma posteada Tá, eu vou olhar para a luneta dessa vez Duas Kibos Porque eu sou acostumado a jogar tudo aqui e ele comer tudo Então duas Kibos Não trouxe o Tame Help Porque não vale a pena utilizar Essas criaturas mais Mais básicas, né? Até porque que o local também não é um local tão assim ruim para domesticar Até que foi Não, a gente deu sorte que ele caiu num lugar bem bom É, até que foi tranquilo até agora Mas não vamos contar a vitória não Porque tudo pode acontecer É, e esse aqui não é total A gente precisa de mais um É, um macho nível 150 Foi muito bom Esse aqui foi uma sorte Eu quero encontrar um branco Eu sou muito fã desse piteiro alfa branco Porque ele tem uns detalhes em vermelho apenas no cu Incrível Ah, eu... Qualquer cor para mim está bem bom Ah, para você, né? Você vai usar pouco ele mesmo? Ah, calma aí Ah, ele vai ser útil A exploração desse mapa necessita É, por enquanto Nós só não podemos domesticar um fable Ou outros tipos Tem que ser ele Ele vai ser Eu acho que é Se é Sky de vida Deixa eu ver quanto o meu piteiro tem Cara, mas O que realmente vale a pena O que realmente vale a pena É nós utilizarmos os bebês, né? Nem os pais Porque pode dar imprint, né? Sim É por isso que eu estou falando para você Nós vamos ter lá basicamente Uma infinidade de possibilidades de você morrer E tendo o bebê com 100% de imprint ainda Nós vamos ter um estoque infinito de piteiros E podemos explorar sem medo Inclusive, praticamente finalizando aqui a domesticação Vamos na base e pegar a cela Para você utilizar esse daqui Eu acho que esse daqui vai ficar mais fácil para você utilizar Por enquanto Eu achei uma trilobita aqui Cara, mas esse piteiro é muito grande O que de bom? Uma trilobita Peguei a quitina já Era quantos precisavam? Acho que era 400 Inclusive eu peguei petróleo Nossa, que excelente Ah, não, peguei Não, peguei só 200 O que? Ah, então vai faltar um pouquinho Sim, mas eu peguei o petróleo aqui Quantos? Peguei 40 petróleo O piteiro não me escorou Nível 224 7k de vida Vem o nível Padrão Licença aí, com gentileza E ansílio Licença que eu estou desarmado Sua sorte É macho Então vem cá, Brice Me coloca aqui no pezinho do piteiro Vamos dar uma olhadinha Se tem aí ou não A quitina para fazer a cela Porque assim Ah, peguei essa droga Porque assim nós conseguimos fazer a cela E você utilizando o alfa Fica um pouco mais tranquilo De você manusear E também precisa gastar menos estamina Deve ter mais estamina Ah, é só coisa inútil Vambora, deixa isso aí para lá Um desses materiais aqui É preciso fazer a cela Qualquer coisa nós já fazemos Já duas E assim fica mais fácil para levar Porque para voltar ele lá Deixa uma aí e leva a outra Então vamos levar É, exatamente Vamos levar apenas um aqui no piteiro E bom Crashou aqui Mas aí colocamos aqui a celinha No piteiro aqui já No alfa E colocamos do lado o piteiro normal Olha só Pequena Elizabeth O tamanho dela Inclusive Esse aqui é o nome do filho dela? Não É do esposo dela Ah, tá Porque tem um quadro aí Um pouco polêmico Sobre o filho dela Que vai um pouco de vermelho Mas enfim Cara, isso aqui é absurdo Olha o tamanho Disso daqui É gigantesco Comparar para o piteiro normal Cara É tão grande quanto o parasauro Aqui O parasauro um pouco Pois é Inclusive Nós upamos aqui o piteiro Para testar para vocês E ele upou bem pouquinho O ponto aqui Um ponto em peso Um ponto em saúde E um ponto em estamina Mas upou bem pouquinho Vou até upar novamente Para vocês verem aqui Tá vendo? Então a diferença não é tanta assim Tem um pouco de diferença sim Mas não é tanta Inclusive até a celinha Que é uma célula Que dá armadura básica Só muda Que é uma célula aí De piteiro Quer dizer Do piteiro alfa Sobrou aqui ainda Na verdade eu gastei Muita munição Não vou nem levar Mais esse rifle aqui Eu gastei todas as munições Eu sou muito ruim de mira Agora a gente vai levar Os mais fortes Para domar o outro Eu vou levar aqui Aqui vou levar um aqui Boa a mais Vou levar Porque eu estou levando Só duas Vou levar três Não pode levar duas Já que o 150 Gastou só duas Então não precisa de três É mas nunca se sabe O que pode acontecer No mesmo caminho né Tem essa questão também Aqui tem até um pouco de quibas Eu vou levar mais alguns dados Dá para me separar aqui Acho que não Vou separar aqui Vou levar metadinha Metadinha dos dados E metade Das quibas A três Pronto Aqui tem até outros céus Só que eu não vou levar agora Porque nós podemos morrer No mesmo caminho Então vai ficar por aí mesmo Só espero que o preguiça Não mate esse coitado Desse alfa Porque nós não encontrarmos a fêmea Vamos lá preguiça Coloca na pata aí E fé Eu vou voar para o outro lado Porque não respawnou um O que? Para deixar o alossauro ali Então não quero trocar uma ideia com ele Ah é bom evitar mesmo Da última vez Você sabe o que aconteceu É Ele não foi muito amigável comigo não Agora isso é a questão Onde vamos encontrar uma fêmea Porque normalmente O arco sempre é assim Quando você encontra um O próximo vai dar muito trabalho O arco sempre é assim Um bom filho A casa torna Olha onde vinhamos parar Procurando piteiro Boas lembranças preguiças Não Ai ai caramba Vamos meter o pé logo daqui É e pelo visto Não tem nenhum piteirinho aqui Que tinha naquela última vez Se nós vinhamos aqui tá Tinha Tem piteiro normal Nível alto ali Mas não queremos isso mais Não não Até encontramos aqui Uns dois machos Nível 130 140 Mas precisamos de uma fêmea Na verdade É mas está difícil O arco não colabora Eu sabia que ia ser assim Eu sempre soubo Na verdade que ia ser assim Muita experiência com o arco Está até acostumado Pois é Cara O pior é que Se nós encontrarmos No meio de um caos Aí ia ser impossível Do mesmo jeito Ah mas nós temos A possibilidade de tentar Fazer ele fugir né Não sei Mas eu acho que ele não corre tanto Não não Assim como aconteceu Esse daqui Ele não correu tanto Mas Podemos tentar né Não custa tentar Cara Eu vou ter que pousar Dark Vou ter que achar Um lugar aqui Mais tranquilo Para usar Ah eu falei Que tinha um cat Onde foi Briggs Ah tá É essa arvorezinha aqui Que droga a ceiva Deixa eu dar uma olhadinha Com o luneta aqui Se der para mostrar Acho que não Não custa mais perto lá Esse daqui é o que Um primal Não é o stego tech normal É o stego tech normal Mas é isso aí Que droga É realmente Bem fácil Pera aqui Inclusive acabei de morrer Aqui por um lobinho Tóxico Acho que é minha Primeira morte Depois que nós conseguimos Estabilizar um pouco melhor É Passou por motorista Não é culpa minha não A gente resolveu estacionar Num lugar que não deveria Mas o motorista Foi embora E deixou o passageiro E aí E aí nada Infração de trânsito Vamos embora aqui Para a rede hoje Aqui brincar Cara até agora Nós encontramos Apenas duas fêmeas Nível 50 e 60 E não vale muito a pena Domesticar Estamos pensando Em domesticar elas Caso nós não encontremos Nenhuma Mas no mínimo Nível 90 No mínimo Porque isso vai prejudicar Muito inclusive É mas Elas servem Para produção de ovo Não mas o principal Aqui preguiça Tem uma Uns reserva Ovos 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 fertilizados No caso Não ovo Para E mesmo que nós vamos Buscar com 100% De imprinte Cara Não dá Nível muito baixo A gente precisa De uma com a bolsa Amina É Mas para encontrar Ela não tão tardiamente Já tem mais ou menos Uma hora Que estamos procurando Talvez até mais que isso Sim Alfa peter Leandadon 100 Mas é macho Aqui? É ali embaixo Não A gente achou Inúmeros peteros Level alto Mas são todos machos Inclusive uma malinha Em 145 Pois é É meio complicado O arco sempre é assim Fable 140 Todos tem level alto Menos os alfas Pois é Vamos continuar a busca aqui Olha caramba Mega tero aqui Alfa Nível até que alto Enfim Vamos continuar aqui a busca Caso nós encontremos Alguma coisa Nós voltamos Porque vai ser Bem demorado Pelo visto Infelizmente O que é isso aqui? É um Rodolfo É um Rodolfo É a reina do Papai Noel Literalmente Tá pra derrubar Se quiser Tá bom Aqui Ele é muito rápido É Não não Vamos evitar ele Por agora Olha Cerejeira Poxa Que da hora Tem O que é isso aqui? O Fiore Também tem esse aqui Não tem? Tem Tem Porque ele é um macaco Alpha Gigano Pitex É Tá tudo de Alpha Aqui né Mas menos o que precisa Né Cara Pitei Olha aí um Troodon Ali um Alpha Você me perguntou Do Tila Coleu Ali Tem um ali na árvore Ali Cadê ele? Ali Vem aqui na frente 140 Fêmea Alpha Alpha Lindíssima Tá ali Só espreitando Ali a presa Troodon Ali Do tamanho Do Raptor Troodon Alpha O bicho Tão potente Aqui O perigista Tinha encontrado Aqui um Inteiro fêmea Nível 95 Era? É Nível 90 Mas ficou noite Bem na hora Cara É complicado E a gente acabou Perdendo ele E não sabemos Mais aonde Ele se meteu Pior que ele tava Sendo atacado Pelo Terrobô De Toxic Né Aqui embaixo Ó Não, não é ele É 50 Mas Aconteceu a mesma Coisa com ele Ele foi atacado Por um Toxic Que ficou com Ele tomou 1k de torpor Pro Toxic Então Tava mais fácil Pra gente tomar É Mas que pena Ficou noite Bem na hora Exato Tem vários Rodolfo Aqui A tropa Do Rodolfo Ah mesmo Aqui Tô achando Que a gente vai ter Que tomar Um level baixo Mesmo Hoje A gente vai ter Que meter A cara Nas árvores Aqui Procurando Mas Ele estava Por aqui Então ele deve Estava por aqui Em algum local Ele morreu Ele não morreu Eu sempre Tenho certeza Que não É Sempre Ele não é Tão idiota Assim não Ele não ia Ficar pra morrer Não Ah Um hit Ele corre Mas o problema Pra onde Ele correu Segue ela Segue ela Aqui Eu tô seguindo 145k de topo Tenta derrubar Encosta aí Ah Eu tô chegando Vai Trouxe mais flecha Não Só tem essa daí Que tem você Eu não confio muito Na minha mira não Você tem 10 dados Do maluco Vamos lá Dois como necessário Pois é Vai vai Agora tem que tentar Acertar né Acerta aí Caiu sozinha Nossa Que easy Esse rifle é muito forte Por isso Acho que ali tem um bichinho Não tão agradável Ali embaixo Bem Não Ele vai parar aqui Parou aqui Caramba Quantos quilos Duas quilos Bota aí Você tem água aí No seu cantinho Não Não Eu utilizei Cara Aquele outro ali A frutinha também acabou Tô com 180 na verdade Tô com aqui 180 Deixa eu dropar aqui Bota no inventário do bicho Pra não cair Não rolar lá pra baixo Aquele outro ali Alfa é o que Dá uma olhadinha lá Não sei Mas daqui a pouco A gente vê Bota aí Bota aí Eu preciso dar água aqui Antes que o personagem caia Diz Chegou nesse ponto Recebe É uma fêmea 105 Ah, deixa ela aí Cara, foi até bom Não tenho encontrado Aquela fêmea nível 90, tá? Foi, foi muito bom Cadê? Você trouxe o fêmea Preguiça A fêmea nível 90 ali Parece que é brincadeira Exatamente aquela Preguiça Que nós estávamos atrás Ah, beleza Mas ela trouxe a gente Nessa aqui Pois é, parece que é brincadeira Tem que ter filmado Pra mostrar aquele momento Mas enfim Encontramos ela por acaso Que brincadeira, hein? Ah, agora você fica aí Minha filha Eu não quero mais saber de você não Ah, pode ficar Morra Morra queimada Por um demônio Ela correu novamente Não sei porquê Ele só vai naquela Ele só foca naquela Morra queimada Por um demônio Errou de alfa Vou subir no piteiro aqui Só pra não ter riscos, né? Muito pegou Um mastax lá embaixo Aquele corpinho Olha de que Não consigo ver Aquele corpinho Não dá pra ver o corpinho Com o Spyglass, não? Não Pô, pedi Eu não tenho trazido Um Theme Helper, né? Isso aqui vai demorar Pois é Inclusive nós esquecemos Na verdade Que eu falei Que era pra trazer E só lembrou Quando tava no meio do caminho E bom Finalmente O Mercicou aqui Depois de um bom tempo Cara Agora você vai tacar Na Pokébola Sem muita delonga E vamos vazar daqui Redwood não é brincadeira não, tá? Até os piteiros Já foram embora Até os piteiros já foram embora Todo mundo vazou Ficou só nós aqui Caramba Um Megateiro ali é Alpha Certeza que é Alpha sempre vai Dessa cor aqui de Alpha Eu acho lindíssima Branca Com alguns detalhes em preto E vermelho A fêmea é preta e vermelha Eu acho mais bonita Esse aqui Pegando fogo Não tô vendo nada Que bicho é esse? É a hiena Hiena deu Acho que a gente vai domar A maioria desses bichos demônicos Porque são menos do que Alpha Então dá pra domar Um de cada Tem menos Dino Demonic Do que tem de Dinos Alpha Ou Tóxicos no caso É a viagem pra base agora Vai ser longa E bem longa Pelo menos Obteram bem mais rápido É Mas não ameniza o fato Que é longa Enfim Vamos lá É No mínimo Chegamos aqui inteiro Quer dizer Parcialmente Que eu ainda morri Com um lobinho Mas enfim Eu quero mostrar Esse bichinho aqui A noite Tenho que lembrar De fazer isso Sim Só esperar ficar A noite A chaminé Ambulante Pega essa linha Que tá aí Na bancada Tô guardando Minha Elisabeth Aqui de novo Fica guardada A Elisabeth Essa aí No mínimo Deu um pouquinho De sorte Inclusive Vai ser nomeado Esse aqui De Elisabeth 2 Não Na verdade Eu vou lhe nominar Elisabeth 2 Meu puteiro Calma aí Deixa eu ver o status Dele Como é que está Antes de Fazer a reprodução Espero que saia logo Os gêmeos Olha já botou um ovinho Espero que saia logo Os gêmeos De uma vez Pra ficar mais fácil Porque eu também quero 100% de imprint Esse daqui Vai ficar só com reserva Mesmo Vamos ver o status Como é que está aqui É, veio bem parecido Com o do macho Acho que o macho Veio com mais estamina Eu olho com a luneta Mostra quantos pontos Tem É, acho que o macho Veio com mais estamina E também aqui A questão da speed Esse aqui Acho que veio mais o paro Porque nós tiramos O bloqueador Não foi? É, mesma coisa Speed pros dois Só que o peteiro O macho Tem 30 pontos Em estamina O do lado esquerdo É o ponto que já vem O lado direito É o ponto que a gente compõe Pra ativar apenas O modo de acasalamento Sempre precisava andar Você aperta aí Segura opções Não, calma aí É lado errado Calma aí Não pode Comportamento Ativar acasalamento Calma aí Aqui Comportamento Ativar e desativar acasalamento Ah, tu ativou já? Tá ativado Tá ativado Inclusive no mod do Dino Storage Dá pra ativar isso Automaticamente Em dinos Em uma área É, nós temos que fazer isso É bem tranquilinho De configurar Você falou que Pra ele incubar o ovinho Você não precisa fazer nada Você deixa lá Igual o dino Eu vi um comentário Sobre o S+, É a mesma coisa Você deixa lá Ele incuba pra você Até 1% Aí se você jogar no chão Ele nasce E aqui Quando tá incubando Será que aconteceu O Dodô? Acho que não O Dodô foi Basicamente Uma coisa que eu acho Que aconteceu com o Dodô É porque a gente tá com Velocidade de crescimento Muito alta E o Dodô não exige Muito de lugar Então ele nasceu Caiu no chão ali E nasceu rapidão Acho que foi isso Que aconteceu É verdade É verdade Também tem ali Aquele localzinho Que você fez aqui Então dá pra utilizar Qualquer coisa Ah Falei a ideia Que você teve Um pouco cruel Mas queficiente Sobre como farmar Os couros aqui Do Toxic E também do Alpha A gente vai fazer Os filhotes aqui Do Dodô Ou do piteiro Vamos matar os filhotes E vamos farmar o corpinho É meio cruel Mas é o que tá tendo Pra gente ter A gente vai fazer isso Com todas as classes Basicamente A gente sempre vai ter Couro e Sangue Inclusive O Toxic Provavelmente Nós iríamos fazer Bem poucas células Porque eu acho Que tem a loçada Do Toxic E eu quero ter um Mas acho que Toxic Nem precisa fazer mais isso Mas com o Alpha Vai precisar É Com as próximas classes Também Volta 1% Eu não descobri agora Se vai nascer Nascer o ovo É completamente diferente Calma Deixa eu pegar aqui Ele é diferente Tá vendo A cor dele é diferente Da cor do ovo De piteiro normal Vamos colocar lá Não é igual O piteiro normal Não que ele é meio rosado De piteiro normal Não é rosado Não 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 é rosado É amarelinho padrão Como assim Amarelinho padrão Eu tô vendo aqui Meio rosa Amarelo E também É sinaltônico Pelo visto Não De longe É amarelo e azul De longe De longe tá meio rosado Não é possível Que eu tô maluco Olha só De longe tá meio rosado É Não Pra mim não Pra mim tá normal Vai incubar aqui Já que o tempo Tá um pouco aumentado Um pouco né Olha nasceu Aquele jeito lá Que eu te falei É o que que é isso É macho ou fêmea? Macho É macho Agora cadê a questão Do imprint Como é que eu vejo 4 minutos pra dar imprint Porém ele vai ficar adulto Antes de dar o imprint 100% Então teríamos que alterar Essa questão do tempo aí Tá piteiro Sai daí Vamos ver como é que tá ali A questão do tempo Do Pra casalar novamente Vamos ver como é que é Que o tempo Vai casalar novamente 14 minutos 14 minutos Pois é O que vamos fazer Vamos fazer aqui Alguns bebês Esse aqui Por isso colocou Na pokebola Nós vamos fazer depois né E já voltamos com vocês Eu quero ter aqui No mínimo Uns 4 piteiros Eu vou aplicar 100% De imprint Em todos eles Eu vou tentar configurar A questão do tempo De imprint Pra reduzir o tempo E também reduzir Um pouco o tempo De acasalamento Porque aí nós vamos fazer Uns 4 Vamos ver qual vai ficar melhor O preguiço falou Que quer um vermelho Igual a mãe ali E eu já queria um branco Então esse aqui Provavelmente vai ficar pra mim A diferença de nível aqui Pelo visto não é muita Tá preguiço Basicamente é bem pouca A diferença de nível Provavelmente ele tá No mesmo nível do pai Quando foi domesticado Eu não me lembro É que o nível Foi bem parecido Quando a gente domesticou Não tem muita variação Pois é Então tem que ver isso depois Enfim Já voltamos com vocês Vamos fazer aqui Alguns bebês Com 100% de imprint Pra colocar todos aqui Em fileiras Que vão ser as reservas E os pais vão ficar Separados Apenas pra fazer ovos E continuar aqui a produção Olha só O ovinho aqui É o que não vai faltar Provavelmente Mas a questão do ovo Utilizado vai demorar um pouquinho Então já voltamos com vocês E bom Se passou um tempinho aqui já Nós conseguimos aqui Fazer apenas 3 bebês Inclusive eu acabei de perceber Que ele tem uma cor diferente Eu não havia percebido Mas como eu coloco Um do lado do outro aqui Um pouquinho Esse aqui saiu com a cor da mãe Pelo visto aqui Na parte superior Nós saímos aqui Olha São dois machos De uma firma Dois machos Aqui nós temos um Que o preguiça acabou de dar Imprint Vamos ver como é que estão Os status A vida veio um pouco baixa Inclusive a piada principal É que esse daqui Que é o do preguiça Veio com a vida Extremamente alta Será por quê? Quando a piada vem pronta Quando a piada vem pronta E já até upou um pouquinho É Quando a piada vem pronta Essa aqui era pra ser seu mesmo Literalmente E aqui nós temos aqui O piteiro Que foi o que ficou pra mim E o status dele é bem balanceado Já o pé tem um pouquinho Aqui de stamina E também um pouquinho de speed Vai ter o pau um pouco mais Mas vai ter que matar Algumas criaturas E bom Agora com piteiros aqui Alfas Eu espero Eu espero Que nós conseguimos ficar vivo Um pouco mais de tempo Não é pra isso? Vamos esperar né Não dá pra brincar com a sorte ainda Mas Tá um pouco melhor Porque se não É obrigado fazer um bolão aí Né preguiça Um bolão de quantos episódios Você vai ficar vivo Quantos minutos Você vai ficar vivo Ah espero que muitos É Como é que faz pra dar O giro mortal aqui No piteiro no pc Eis a questão É o botão Ah Agora sim Enfim Vou parar esse piteirinho aqui Um pouco mais de speed Provavelmente vida E stamina O dano provavelmente Eu não up muito Porque o piteiro Vai ser mais pra locomoção Do que pra combate Tá A plantação aqui Tá produzindo muito limão Mas no futuro Nós iremos trocar Pra batata Senão e tudo mais Como eu acabei de explicar pra vocês Os piteiros vão ficar como reserva aqui Pra quando algum morrer Fazer mais filhote E também continuar a produção de ovos Apesar que não precisa Produzir muito ovos Porque nós já temos aqui Uma boa quantidade Mas serve pra XP E também pra pegar O sangue e o couro alfa É verdade O sangue e o couro alfa Inclusive nós já temos aqui Boa quantidade De ovos alfa Tóxica E algumas esquivas Já feitas Então o que realmente Precisamos fazer É pegar mais sangue Dessa maneira que o preguiça falou E couro também Pra fazer as células Tem que esquecer essa parte Na verdade Aqui tem até um pouquinho de couro Mas é bem pouco Tem que correr atrás De mais couro mesmo Então é isso Finalmente conseguimos aqui Os alfos Pra aumentar um pouco A velocidade E tentar sobreviver Um pouco mais de tempo E por incrível que pareça Foi uma jogada De sorte do destino Porque a fêmea Era pra ser uma fêmea Nível muito mais baixo Que essa Mas já que veio de graça E sem muitos riscos De graça Tem que estar na testa Então é isso Galera O vídeo vai ficando por aqui Quem gostou deixa o like Se inscreve no canal Comenta e compartilha 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 Comenta e compartilha